Ai, chalogo, Didi, chalogo! Dilligur te chalogo! Dillite amara lalquilajabo, ane kaki chukoro bogo. Desclaimar, disclaimer! E biurite jaki chukano hoeeche babayar, coro hoeeche seguloo sottulei. E unhu aspectan sa te e biurite konu mil lehi. E biurite se zumatru moja ho, rasa nuhu desche coore bala no heche. E jen no biurite si jen doave na deke suai moja lo dese dhekve. Ai, baia, mi bar barbomji, ami, Dilligabona! Dilligabona, tumura, Giorgio, bosti coore ama keni he gaccha! Então, você vai falar nisso, o senhor fala comigo? Muito obrigado, você vai falar de uma desistência. É claro que você não tem que falar, não tem a twenty-para que não tem a oportunidade. Então, você vai falar? Eu não tenho a oportunidade. Então, você vai falar, não tem nada por isso? Não, você vai falar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.